Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O 1º de maio deste ano foi marcado por uma mudança histórica. A recente conquista das domésticas dê direitos iguais aos dos demais trabalhadores. A jornada diária de 8 horas já está valendo. Outros benefícios, como FGTS obrigatório, adicional noturno e salário família, ainda precisam de regulamentação. O Brasil tem 6 milhões e 700 mil trabalhadores no serviço doméstico e apenas um terço formalizados. Mais de 90% são mulheres. O que representa essa mudança para a sociedade brasileira? Quais os desafios para a implementação das novas regras para o trabalho doméstico? E quais as principais dúvidas de patrões e empregados? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Tatal Godinho, secretária de avaliação de políticas e autonomia econômica das mulheres da SPM, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Creuza Maria de Oliveira, presidente da FENATRAD, Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Leonardo Meira, da TVNBR, sobre a chamada PEC das Domésticas. A PEC estende aos empregados domésticos todos os direitos já garantidos pela CLT aos demais trabalhadores. Alguns itens da PEC, como o FGTS, Adicional Noturno e Salário Família, por exemplo, ainda precisam ser regulamentados. De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, em até 90 dias, o governo deve publicar um documento com orientações sobre como aplicar os itens da PEC, que precisam de regulamentação. A fiscalização também não deve acontecer nas residências. Quando necessário, o empregador pode ser convocado para prestar algum esclarecimento. A proposta de emenda à Constituição acrescenta 16 direitos. Nove têm validade imediata e sete ainda precisam de regulamentação. Entre os novos direitos estão garantir que o salário nunca seja inferior ao mínimo, assegurar que o salário esteja de acordo com o estabelecido em lei, jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 semanais, horas extras no mínimo 50% maiores do que o horário normal de expediente, exigências em relação à saúde, higiene e segurança para reduzir os riscos do trabalho, as convenções e acordos coletivos de trabalho devem ser reconhecidos. Fica proibida a diferença de salários por motivo de idade, cor, sexo, estado civil ou necessidades especiais. Para quem tem menos de 16 anos de idade, o trabalho só é permitido na condição de aprendiz. A Secretaria de Políticas para as Mulheres não acredita que a PEC seja um risco para os empregados domésticos. A gente não pode ter uma postura negativa quando se amplia direitos. Isso é conquista, né? Conquista para a categoria, mas também para todas aquelas pessoas que consideram que a ampliação da cidadania e da justiça no Brasil é um passo fundamental da nossa sociedade hoje. Vamos à nossa conversa. A secretária já deu para o tapé iniciar ali na declaração. Bom, foi uma luta longa, né? Essa até aprovação dessa emenda constitucional. A CLT já tem 70 anos e só agora vem essa igualdade dos direitos das trabalhadoras domésticas. E foi bonito, Cresa, ver a sua emoção lá no dia da aprovação, né? A batalha realmente longa. O que representa essa mudança histórica? O que representa é o resultado da luta de mulheres que começaram a lutar há mais de 30 anos, né? Quase 70 anos. Mais de 70 anos foi na década de 30, 1936, que foi criada a primeira associação de trabalhadoras domésticas no Brasil, por dona Laudelina de Campos Melo, né? Imagine que essa luta, ela se dá desde a época de Getúlio Vargas, que quando foi aprovada a primeira lei dos trabalhadores, que Getúlio Vargas aprovou a lei dos direitos dos trabalhadores do Brasil, dona Laudelina chegou a pedir para os ministros de Getúlio Vargas, naquela época, que estendesse os direitos para as domésticas. Coisa que não aconteceu naquela data. Só em 72 foi que veio a primeira lei. Então, uma longa caminhada de luta para hoje ter esse resultado, que com o apoio de vários movimentos, mas em especial as trabalhadoras domésticas nessa luta, né? Secretária. Então, essa, até que é o resultado de muitos anos de organização, a Creuza mencionou o processo histórico de organização e eu acho que vale a pena a gente mencionar a Constituição de 88. Porque, embora a Constituição de 88, as pessoas às vezes enxerguem de uma maneira negativa em relação às domésticas, depois a Creuza pode contar a luta que foi e colocar aquele parágrafo único que já dava uma série de direitos às domésticas, além do que já havia na lei de 1972. Então, eu acho que realmente é um marco para a sociedade brasileira. É óbvio que é um marco muito próprio das trabalhadoras domésticas, né? A gente fala sempre no feminino, porque era 93% da categoria, mas há também os trabalhadores domésticos, é uma categoria que tem homens e mulheres, ainda que seja significativamente uma categoria feminina, mas é um ganho para a sociedade brasileira. É isso que a gente deve entender. Afinal de contas, nós estamos... Pensar o trabalho doméstico, né? Pensar o trabalho doméstico. Se reorganizar também. Se reorganizar, pensar o cotidiano da casa e não aceitar que uma categoria tão ampla, 7 milhões, quase 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, não há o que explique. Em pleno século XXI, o Brasil não é que parar direitos. Claro que tem que adaptar, é uma relação diferenciada, é dentro de casa, né? A família, o trabalho é dentro da família, existe uma relação de confiança, mas é um emprego, é um trabalho. Tem que se profissionalizar. Tem que se profissionalizar. Agora, Creus, é incrível, né? Apenas um terço dessa massa de trabalhadores ser formalizado, apesar da lei já estabelecer. Isso deve ter uma mudança agora com essas novas regras, as pessoas devem ficar mais preocupadas com a formalização. A expectativa é essa? É, veja só, são praticamente 42 anos do direito à carteira assinada. E a gente vê que a maioria não tem essa carteira assinada, né? Eu acho que ainda vai continuar essa questão dessa informalização, até porque, como foi bem dito aí, não vai haver fiscalização no local de trabalho. E isso facilita esse não cumprimento da lei. É claro que também tem um número imenso de reclamações trabalhistas, né? E devem aumentar. E devem aumentar, né? Os patrões devem também estar mais temerosos em relação a isso. Com certeza. Ao aumento de ações judiciais. Com certeza, né? Vai aumentar, vai continuar tendo, né? Porque se for na Justiça do Trabalho hoje, vai ver que a maioria das audiências que tem é do trabalho doméstico, né? Que as pessoas não assinam a carteira e tal, entendeu? Mas que isso tem que haver mudança de mentalidade, né? De entender, como bem o Tatal colocou aí, da questão que é uma relação de trabalho. Não é aquela relação de família, né? É da família, né? Como sempre se usou esses argumentos. É da casa, ela é da família. Então, não precisa registrar carteira. É uma amizade. Existe uma amizade entre nós, né? E muitas pessoas até se zangam quando a trabalhadora vai no sindicato ou vai para a Justiça. Não, mas a gente tinha uma relação de amizade e agora ela vai para a Justiça, né? Então, eu creio que vai continuar tendo, sim, essas reclamações na Justiça do Trabalho. Agora, Tatal, muitas trabalhadoras e trabalhadores domésticos estão estudando, tem uma maior escolaridade hoje, né? Estão indo para outras áreas. Não necessariamente por um salário maior, mas por uma outra, porque querem uma outra relação de trabalho, querem ter possibilidade de crescer, né? Parece que o perfil dos trabalhadores domésticos está ficando mais velho, né? A idade está mais avançada, os mais jovens estão indo para outras áreas. A tendência é faltar mão de obra para o trabalho doméstico? Ou a gente ir para um cenário como a Europa, Estados Unidos, em que o trabalho doméstico é muito caro, é para poucos? Eu acho que a gente ainda vai caminhar muito, porque 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras é muita coisa, né? Na verdade, até essa última PNAD, esse último levantamento censitário no Brasil, mostrava que essa era a principal categoria de trabalhadores e trabalhadoras, não era? Mas em um ano, mais de 130 mil foram para outras áreas, né? Saíram do trabalho doméstico? Saíram. Bom, acho que há uma mudança na sociedade também de expectativas, né? As trabalhadoras domésticas, toda a sociedade brasileira está se escolarizando mais, né? Existe um aumento da educação, então busca de novas perspectivas de trabalho, novas perspectivas profissionais. E como você mencionou, há uma mudança de etária também, né? As jovens estão buscando novas oportunidades, porque nós estamos num momento positivo do ponto de vista do trabalho. Então, mas eu não acredito que a mudança seja tão drástica a ponto da gente... De faltar mão de obra, de ficar muito caro. Não, acho que há uma mudança de direitos, claro. Como você disse, as famílias, os patrores vão estar mais alertas. A gente espera que não seja temeroso, seja alerta, alerta para o direito, para cumprir. A gente já percebe um tom mais tranquilo nas falas de reconhecimento dos direitos, né? Logo no início, toda vez que muda um direito, vamos saber que sempre há uma insegurança nas pessoas. À medida que isso vai sendo regulamentado, vai se acomodando, as famílias vão aprendendo a conviver com isso. As próprias domésticas, a gente tem conversado, né, Creuza? No debate com as domésticas, a ideia de que tem que ter um intervalo de almoço. Tem várias que às vezes falam, ah, mas eu não quero fazer o intervalo. Quer trabalhar as oito horas seguidas sem almoçar? Seguidas sem almoçar? Não pode, tem que ter um intervalo. Então, isso, o intervalo pode ser flexibilizado? Pode, nós estamos discutindo como trabalhar melhor as regras, exatamente para dar essa tranquilidade às famílias e às próprias trabalhadoras, mas é um ganho para todo mundo, implica também mudança no cotidiano, não é isso? Sim. A gente vai tentar, no próximo bloco, falar um pouco de cada um desses pontos, dessas dúvidas, né, que estão pairando aí. Mas, a sua avaliação da reação da sociedade, você acredita que vai ter demissões, que... Veja só, eu queria colocar um pouco dessa questão de muitas trabalhadoras que saíram do trabalho doméstico, né? Na verdade, a trabalhadora doméstica não optou pelo trabalho doméstico. Inclusive, nós temos pesquisas, sempre a gente, durante esses anos, a gente vinha pesquisando, conversando, né? E a maioria das domésticas, elas foram para o trabalho doméstico por não ter a opção de outra profissão, porque não tiveram oportunidade de estudar para disputar o mercado de trabalho. Hoje, elas têm mais oportunidade de estar estudando, fazendo cursos, e aí, né, claro, as jovens, hoje, têm mais oportunidade. Muitas foram para a construção civil, construção civil, outras foram para lojas, para o comércio, outras abriram, né, o companheiro vai, abre o negócio, ela também vai junto e tal, né? Então, e a questão da faculdade, né, que tem várias, com a questão das cotas, com a questão também do ProUni e tal, isso tem facilitado essas jovens, mulheres trabalhadoras domésticas, que seriam as futuras trabalhadoras domésticas, estarem em outro mercado, né? E isso é importante, né? E como é que foi a tua história, Creuza? Você começou já trabalhando como trabalhadora doméstica, como é que você se engajou na luta, que você despertou para essa luta também? É, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, comecei a trabalhar com 10 anos de idade, e não tive oportunidade, não é como hoje, que hoje se tem mais oportunidade no interior da Bahia, São Tomado da Purificação, e comecei a trabalhar como babá, uma criança cuidando de outra criança, só com 16 anos que eu fui para o Mobral, que era o topa de hoje, ou seja, o ensino para alfabetização para jovens e adultos, com 16 anos, mas assim, o trabalho não permitia que eu continuasse estudando, eu sempre estava abrindo mão do estudo para o trabalho, né? Perdi meus pais cedo, e a minha militância no movimento foi na década de 80, que eu comecei a participar, eu ouvi no rádio que existia um grupo de trabalhadoras domésticas, que estava começando a se organizar para fundar uma associação das trabalhadoras domésticas, porque antes de 88 a gente não podia se organizar em sindicato, só a partir da Constituição de 88 que a gente conquistou o direito de se organizar em sindicato. E aí foi que eu comecei a participar, participei do 5º Congresso Nacional de Trabalhadoras Domésticas em Recife, em 85, e aí eu pude ver trabalhadoras domésticas de todo o país querendo direitos iguais aos demais trabalhadores. E aí a gente foi se engajando e foi nessa luta, né? Estamos aqui. E agora, como é que está a participação, foi a participação da Secretaria de Políticas para as Mulheres? Como é que vai ser agora feita pelo governo essa regulamentação? Então, o governo já estabeleceu um grupo de ministérios que envolvem exatamente esses direitos, né? Previdência, Ministério do Trabalho, a Casa Civil, a área do Tesouro, porque também há um gasto os novos direitos para o governo. Então, esse grupo já está, a SPM participa desse grupo, esse grupo já está praticamente finalizando as propostas para que o governo possa, não só a gente tem feito também conversas com a representação das trabalhadoras, a ministra recebeu a FENATRAD na semana passada, na véspera do Dia das Trabalhadoras Domésticas. Vocês estão dando contribuições para cada um dos itens que estão em discussão? É, nós estamos, inclusive vamos ter uma reunião agora com os advogados que acompanham nossos sindicatos a nível nacional, que vai ser no dia 6, 7 e 8, vamos estar reunidos discutindo algumas questões, né? E claro que a gente também quer estar contribuindo, dando a nossa contribuição para a regulamentação. Nós esperamos, claro que ainda tem o Congresso, uma parte da regulamentação passa pelo Congresso, né? Por normas legais. Então, há todo esse encaminhamento para que isso seja o mais rápido possível, como disse a reportagem, o ministro do Trabalho. A ideia é que em três meses fosse. No máximo em três meses, isso já esteja bastante encaminhado e são coisas diferenciadas também, sabe? O prazo não precisa ser exatamente igual para tudo. Tem coisas que dependem de norma, tem coisas que dependem de lei, né? Então, elas têm um ritmo diferenciado. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver um trecho do programa Inclusão da TV Senado sobre a valorização do trabalho doméstico. A profissão de doméstica é uma das principais heranças do período da escravidão no Brasil. As tarefas do lar das famílias brancas eram atribuições das escravas negras. O trabalho doméstico passou a existir no Brasil logo após o fim da escravidão, como explica este sociólogo e professor da Universidade de Brasília. A partir de 1808, com a chegada da família real ao país e uma constituição de uma sociedade urbana, especificamente no Rio de Janeiro, a partir daí, desse período, a função da escrava de porta adentro continua a ser mantida, mas ela passa a conviver também com a chamada escrava de porta afora, que era a trabalhadora, que era a escrava que saía no início da manhã para vender produtos na rua, para prestar serviço na rua e voltava com alguns trocados para a família escravocrata. Mas essa função de escrava, porta adentro, ela se manteve durante todo o período escravocrata, até 1888. E nessa passagem aí da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, surge um novo ingrediente, uma nova composição dentro desse mundo do trabalho doméstico, seja ele livre ou seja ele ainda submetido a regras de escravidão. Isso é boa, mulaca, isso é boa, isso é boa. Tô em saboão, ai, isso é boa, mulaca, isso é boa. A herança do regime escravocrata no Brasil ainda permeia os dias de hoje, no que diz respeito ao trabalho doméstico. Ora, se temos essa dificuldade de reconhecer essa atividade como uma profissão que envolve aprendizados, isso redunda numa dificuldade também da sociedade brasileira reconhecer os direitos das trabalhadoras domésticas. Não é à toa que, ao longo do século XX, há várias missões legais restritivas quanto à aplicação dos direitos das trabalhadoras domésticas. A começar pela CLT. A CLT, em 1943, quando anuncia direito para todos os trabalhadores, tem no seu bojo um artigo que diz que aqueles direitos constantes na consolidação das leis não se aplicam às trabalhadoras domésticas. O censo de 1872, o primeiro feito no país, registrou que o percentual de escravas ocupadas no serviço doméstico correspondia a 24% do total. Em 2010, passados 138 anos, 23,3% das mulheres, a maioria negras e mulatas, estão no serviço doméstico, segundo pesquisa de emprego do IBGE. Não queremos que esse seja um nicho preferencial das mulheres negras, que as mulheres negras sejam identificadas com o trabalho doméstico. Uma sociedade poderá ser concebida como igualitária do ponto de vista racial quando brancos e negros estiverem presentes em todos os setores da economia da sociedade brasileira na mesma escala, na mesma proporção. Bom, vimos aí um pouco de um contexto da história aí da cultura ainda escravocrata. Isso ainda permanece forte, Creuza? Ainda permanece, sim. Principalmente na região Nordeste, na região Norte, ainda tem muito trabalho de escravo, muitas jovens trabalhando por 300 reais, 200 reais. infelizmente tem, inclusive cárcere privado. Nós, inclusive, o ano passado, foi denunciado pelo 180, né? É um caso na Bahia de uma jovem de 24 anos que trabalhava desde os 10 anos de idade, totalmente sem ter férias, sem condições, não tinha salário, não tinha nem condições de ver a família porque não era permitido. E aí foi denunciado ao Ministério Público e aí o Ministério Público foi na casa, retirou essa jovem, entrou com a ação, ainda está rolando isso lá na Bahia. Agora, tem um ponto interessante que ele levanta, que é, assim, enxergar como um trabalho profissional, aí é também a necessidade de profissionalização dos trabalhadores domésticos, né? Que esse também é um ponto que se coloca. Exatamente. A gente sempre fala dessa questão da profissionalização. E quando se fala de ampliar direitos, geralmente as pessoas argumentam que as trabalhadoras domésticas não são qualificadas para ter esse direito, para ter tais direitos, para ter tais direitos. Porém, a gente vê assim, nos classificados para a contratação de trabalhadora doméstica, está dizendo assim, precisa ser de empregada que não estude, que durma no emprego, que não tenha filho. Então, se essa trabalhadora, ela não se qualifica a nível de tomar um curso, é porque não é permitido. Tanto que hoje tem aumentado a escolaridade da trabalhadora doméstica. Inclusive, era para estar na regulamentação, a liberação, para que essa trabalhadora pudesse estudar, tomar cursos. Sim, se ela tem uma jornada de trabalho estabelecida, ela tem o direito, depois dessa jornada, de fazer seu estudo, né? Exato. E o secretário está comentando que dobrou o número, a escolaridade. A escolaridade, é. E aí, eu também gostaria que você comentasse sobre essa questão, ações de capacitação são necessárias também nessa área? Eu acho que é muito importante a gente perceber que todas as vezes que a gente fala na qualidade do trabalho, às vezes o argumento aparece como uma contraposição, né? As pessoas não são qualificadas suficientemente para ter direitos. Como nós estávamos comentando no bloco anterior, várias profissões no Brasil estão diminuindo. várias profissões que são mudanças sociais. Eu estava pensando numa outra aqui, por exemplo, cortador de cana, que é uma profissão super pesada. Tem um movimento grande de mecanização do trabalho rural. E as pessoas não querem mais fazer aquele trabalho em condições que são condições... Desumanas. Desumanas, ou mais desqualificadas, ou que... É a mesma coisa quando a gente compara. Eu não estou dizendo que é o mesmo peso de trabalho, mas eu estou simplesmente dizendo. A qualificação das trabalhadoras domésticas está aumentando em vários aspectos. A escolaridade é o dado mais relevante em relação a isso e também o cotidiano da relação de trabalho. Uma coisa que complica é a percepção numa relação muito individualizada, né? Dentro de casa, a grande maioria das famílias tem uma, a trabalhadora doméstica. É claro que tem gente que diz, ah, mas temos três, temos quatro. Mas isso é a minoria. A grande maioria tem uma. Então, é uma relação muito individualizada. Portanto, permitir que isso seja uma relação profissional é um aprendizado dos dois lados, não é? Da família que tem a empregada doméstica e da doméstica, que também significa uma relação profissional, não significa uma relação de confronto. É isso que eu acho que a gente tem que aprender. Relação de direitos é relação de respeito, é uma relação mais formal, mas não significa, como outro dia eu ouvi num programa de televisão, dá vontade de se responder na hora, né? Diz assim, ah, estão acabando com aquela relação de amizade. Todos nós temos que ter uma relação de respeito, de solidariedade. No local de trabalho, nós não temos uma relação de conflito cotidiana no local de trabalho, até porque a gente gosta do que faz. Sim, mas tem que ter regras, tem que ter limites. Tem que ter regras, tem que ter limites. Estamos já com algumas perguntas de telespectadores. Vanessa Guedes, de Brasília, ela disse o seguinte, trabalhava para um casal com carteira assinada pela empresa deles. Quando veio a nova lei, eles propuseram que eu peça demissão e continue com eles como diarista. Eu disse que eles que tinham que me demitir e não eu pedir e que iria ao Ministério do Trabalho me informar. O que devo fazer? Não quero agora continuar trabalhando, pois quero dar um tempo e ficar mais com meu filho pequeno. Mas é legal eles fazerem isso? Se eu quiser continuar com eles como diarista, está certo? Esse caso dela é comum, assim, de a pessoa assinar a carteira dela como se ela fosse da empresa e ela trabalhar na casa, né? Não é uma trabalhadora doméstica? Não, não é uma trabalhadora doméstica oficialmente, né? Porque na carteira dela está registrada que ela é da empresa. Então, ela vai entrar na justiça e vai ter todo o direito da empresa, né? E como tem caso também de pessoas que assinam a carteira da trabalhadora doméstica como trabalhadora doméstica que trabalha na casa e leva para trabalhar no escritório, no consultório. E isso é errado. A pessoa é trabalhadora doméstica, tem que ser assinada com a profissão que ela é. Nessa questão de diarista, né? Dela ir trabalhar como diarista, ela está colocando aí porque precisa ficar mais com o filho e tal, né? A gente sempre sente essa necessidade das mulheres quando os filhos estão na idade pequenos, né? E não tem creche para que deixe os filhos trabalhar, né? Ela pode sim trabalhar como diarista, porém, ela tem que ver porque quem trabalha, o vínculo de três dias é considerado como vínculo empregatício, né? E se for em dois? Se for em dois, ainda não está sendo... A maioria do jurista não considera como vínculo, mas só a partir dos três dias é considerado, né? Então, se a pessoa quiser fazer um acordo, né? Tem uma empregada doméstica com carteira assinada de dois salários mínimos, por exemplo. Aí quer fazer um acordo para pagar um salário mínimo e ela trabalhar duas vezes por semana, pode? Não, isso aí é redução de salário. Também não pode. Ela está sendo... Está reduzindo o salário dela e aí ela pode entrar na justiça, né? Ela, no caso aí, a pessoa que pega, dá baixa. Estava ali trabalhando com dois salários mínimos, você dá baixa para contratá-la novamente por um salário, isso aí é redução de salário de também... Está dando baixa para que ela... Diminuindo o salário dela. Aí vai de encontro. Vai de encontro à lei. Vai de encontro à lei. Maria Leia Vieira, do Rio de Janeiro, ela diz... Nunca liguei para horário, mas sim para produtividade. Eu mesma não gosto de ter horários rígidos de trabalho e minha empregada também não. Ela se sente sufocada se tiver que ficar em casa o dia inteiro e eu não me incomodo. Ela dá umas voadas, mas faz o serviço direito. Não costuma trabalhar sábado, só raramente. Devo mesmo assim fazer folha de ponto para não dar problemas para mim ou para ela no futuro? O certo é isso, não é teu? É. Nós, a avaliação, a partir de agora, é que é importante ter um contrato de trabalho escrito, um contrato bilateral, aonde esteja estabelecida, inclusive, os acordos de jornada. Porque é claro que vai haver mais regulamentações que deixem isso claro, mas é possível ter um acordo de jornada, isso já é possível hoje. Como ela está mencionando, a Maria Leia, a empregada que trabalha na casa dela, normalmente não trabalha sábado. Então, as 44 horas semanais, ela com certeza se completa em outro dia da semana. Porque 44 são 8 por dia e 4 no sábado como regra. Mas mesmo quem não se importa, que a pessoa cumpra a jornada, é importante formalizar um contrato e fazer folha de ponto com as 8 horas. Depende muito da relação como as pessoas estabelecem. Se elas se sentirem mais seguras, é importante fazer. Sim, mas não é necessário. Mas não é indispensável. O problema, o contrato de trabalho, é muito bom que se faça. Porque vai estabelecer exatamente que não é só, vamos dizer, o acordo. Agora, o Brasil já tem a carteira de trabalho que, do ponto de vista legal, a própria OIT uma vez mencionou isso num debate, aquilo pode ser considerado já um registro formal. Agora, ali não está dito como que são cumpridas as horas. Então, se puder fazer um contrato que diga, vai trabalhar no sábado, não vai, vai compensar que dia, qual dia que folga, isso pode dar mais segurança para os dois lados. E além do contrato também de funções, porque tem muito essa coisa, você entra no trabalho, acerta a função e depois, quando você está lá, já trabalhando, aí começa, vem outras coisas e tal, né? E aí, não, mas a gente concorda, a gente acertou isso. Não, mas não foi e tal, né? Então, é importante que fique isso no contrato, né? Às vezes, se o casal não tinha filho, aí nasce um filho, aí já tem a outra função de olhar o filho. Exatamente, exato, né? Coisas assim que tem que estar estabelecidas. Tem que estar estabelecido para não... Até se irem refeitos os contratos no caso de mudanças. É, no caso, se for o acordo e tal, tem que ser, está escrito isso. Maria Auxiliadora Lemos, de Brasília, ela diz, há um ano atrás, pedi para a minha patroa fazer meu FGTS, ela concordou, tentamos fazer, mas não conseguimos. Agora devemos esperar que fique mais simples ou devemos correr atrás logo? Está faltando aí a regulamentação, né? E os patrões que já faziam isso, que a gente sabe que a Caixa Econômica, os funcionários da Caixa Econômica dificultavam. Muitas vezes, o empregador queria fazer o recolhimento do FGTS, quando chegava na Caixa Econômica, eles diziam, para quê? A lei não obriga. Dificultava, então, isso fazia com que o patrão desistisse de fazer o recolhimento. Sim, é difícil, eu já tentei fazer. Não é simples. Eu até ia chamar um contador para fazer esse trabalho. Está se estudando uma simplificação. O Super Simples pode ser uma saída? Não é exatamente o Super Simples, porque o Super Simples, como ele foi feito, ele é pensado também para a empresa, mas é a mesma lógica. Facilitar vários impostos pagados. Juntar as contribuições, o INSS com o FGTS, para que facilitar, por o patrão, para a patroa, reconhecendo que precisa facilitar. Facilitar a guia para que aquilo seja pago. Hoje, por exemplo, se a gente escuta uma pessoa qualquer dizer que é difícil registrar a empregada doméstica no INSS, não é verdade. É muito fácil. Agora, tem gente que ainda acha difícil, porque algum trabalho de ir atrás, buscar, preencher, preencher uma guia e pagar no banco, vai ter que fazer. Sim, mas é um caminho simples. Mas transformar num caminho mais simples. Isso está em estudo. Isso está em estudo e vai ter que ser feito. Podem ficar tranquilas, tanto as trabalhadoras quanto as patroas e as famílias, que o governo está muito empenhado em facilitar o pagamento do FGTS. Agora, aqui a gente tocou nesse assunto das diaristas. Você acha, Creuza, que vai aquecer esse mercado de diaristas? Na verdade, a questão do hoje tem crescido o número de diaristas. Por quê? Mas ainda não é maior. Diaristas não é maiores do que a fixa, que só trabalham em uma casa só. Ainda não é maior. As pessoas que têm filhos em idade pequena, filhos pequenos, adolescentes, preferem ter uma pessoa que fica o tempo integral na casa. Porém, a pessoa que é um casal ou uma pessoa sozinha é que está fazendo mais opção pela diarista. Ou pessoas que têm filhos de adultos, que dividem as tarefas durante a semana. Mas a questão da trabalhadora que trabalha em uma casa só ainda é muito grande. Bom, estamos com outras perguntas de telespectadores. Sandra Leal, de São Paulo, ela diz o seguinte, já passei por várias situações constrangedoras com minhas empregadas domésticas, como roubos de roupas, dinheiros e joias. Mas como não filmei nem peguei em flagrante, não pude denunciar. Posso pedir para olhar a bolsa delas quando forem para casa ou pedir que não tragam bolsas para o trabalho? Como devo agir? Claro que não. A gente olha a bolsa da pessoa e serve violando a intimidade da pessoa, né? E não pode de jeito nenhum. É claro que, como ela disse que passou esse constrangimento, isso aí pode acontecer na falsa doméstica que entra nas casas para roubar, mas também tem os casos de trabalhadoras domésticas que são acusadas indevidamente. Inclusive, eu conheço vários casos, eu já fui vítima disso, de sumir alguma coisa dentro da casa e a primeira suspeita é a doméstica, né? A trabalhadora da casa, se houver um crime na casa, a primeira suspeita é ela e ela é que vai ser arrolada para ser testemunha, né? Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque a pessoa depois pode entrar com ação mesmo de danos morais, de, como é que chama, de assédio moral, tudo isso. Então tem que ter cuidado, não pode. Tem que ser estabelecida a relação de confiança como em qualquer trabalho. Como em qualquer trabalho. Então, a legislação brasileira não permite que isso aconteça com nenhum trabalhador, exceto aqueles que trabalham em condições muito excepcionais. Então, vamos dizer, os trabalhadores que trabalham em presídios, passam por detectores, mas até podem estar levando para os prisioneiros. Isso, mas fora isso, no local de trabalho, essa foi uma luta dos trabalhadores em todos os lugares, né? Bom, Ronaldo do Rio de Janeiro, ele disse, sou jardineiro e trabalho a cada 15 dias para uma família. Tenho algum direito dentro dessa nova lei? A queda 15 dias não, né? Não. Ronaldo tem que, preste atenção, a lei do trabalho doméstico agora, a PEC, ela está regulando exatamente aquele trabalho contínuo, né? Aquele trabalho contínuo, como a Creuza mencionou, a pessoa que trabalha numa casa durante um período que dá uma jornada de trabalho mais contínuo. Mesmo assim, em alguns casos ainda tem um estudo em separado, né? Caseiros, por exemplo, cuidadores. Tem estudo dentro dessa legislação, são todos trabalhadores domésticos. Por isso é que a Creuza mencionou que a profissão de trabalho doméstico, às vezes a gente pensa na cozinheira, na babá, na doméstica que faz o trabalho geral da casa, mas os cuidadores são trabalhadores domésticos, motoristas, particularmente de casa. De 48 horas, se trabalharam mais de dois dias. É, o contrato geral, o contrato, vamos dizer, essa legislação geral é para as trabalhadoras e trabalhadores que trabalham de forma mais continuada. Mas, por exemplo, um motorista particular é um trabalhador doméstico. Um piloto. O traseiro do sítio é um trabalhador doméstico, né? Você tem várias... Piloto, se ele pilotar um avião para uma família, ele é trabalhador doméstico. É o caso extremo, né? Sim. Até um piloto particular, se a família tiver um jatinho, ele for contratado pela família, ele é um trabalhador doméstico. Maria Helena de Brasília, ela diz, como é exigir profissionalismo dos empregados domésticos, tais como cozinhar, lavar, passar, entre outras atribuições? A gente pode pagar um curso de culinária, por exemplo, e descontar isso do salário? Isso teria que ser de comum acordo? Já existe alguma política pública voltada para a profissionalização do empregado doméstico? Sim, o patrão pode pagar o curso, porém não pode descontar do salário dela, né? É o investimento dele na qualificação. Exatamente. Agora, o que a gente luta é para que haja cursos públicos, que sejam políticas públicas. Nós tivemos uma experiência em 2006, que foi o TDC, o Trabalho Doméstico Cidadão, que foi uma experiência maravilhosa, que era o curso de qualificação profissional com elevação de escolaridade. E que esses cursos eram do governo federal, né? E foi, assim, trabalhado em sete cidades do Brasil, que era o curso de qualificação profissional com elevação de escolaridade, onde esse curso, as trabalhadoras aprendiam ou se reciclavam na questão de cuidador de pessoas, de cozinha básica, congelamento, técnica de limpeza e arrumação, segurança no trabalho, porque elas também sofrem acidente no trabalho, né? E vocês querem que isso estenda? Com certeza, né? Que se torne política pública. Política pública para que haja isso, que ela não tenha que desembolsar nem a trabalhadora e nem os empregadores, né? Rosileide, São Paulo, ela diz, trabalha dois anos em uma casa e até agora meus patrões não definiram a que horas eu tenho que sair. Tenho horário de entrar, mas não de sair. Durante o dia, ela tem que cumprir as oito horas e tem uma hora de almoço. Ela quer saber se essa hora tem que ser tirada dessas oito horas. Não. Oito horas... É de trabalho. É de trabalho. Tem as oito horas de trabalho e mais uma de almoço. Então, são nove horas. Exato. Agora, veja a importância dessa legislação. Ninguém no trabalho pode não saber qual é o seu horário de trabalho. Pelo que ela mencionou, ela não sabe qual é o horário de trabalho. Não sabe, não ficou estabelecido. Isso, tem que fazer uma definição de qual é o horário de trabalho, para que a pessoa também possa organizar a sua vida, né? Claro, ela deve sentar com o patrão ou com a patrou e estabelecer esse horário. Exatamente. E com essas nove horas seguidas, que são oito horas de jornada de trabalho e uma de almoço. E uma de almoço, que é a regra geral. Ou combinar um horário mais extenso, mas com hora extra. Sim. Hoje, por exemplo, como nós estamos falando que tem outros trabalhos que são trabalho doméstico, o que a legislação determina pode ser até duas horas de almoço. Por exemplo, para a doméstica que trabalha em casa normalmente, em geral, ela não quer. Mas se for um motorista que vai sair para almoçar em casa, um caseiro que trabalha no sítio e tem a sua própria casa, onde ele vai almoçar, essa jornada e esse horário de almoço pode ser estabelecido dentro desse limite. Agora, bom, hora extra já está valendo agora, mas adicional noturno ainda está em discussão. Porque isso também é uma complicação, né? Como é que faz, a pessoa que tem criança pequena, como é que vai ser calculado isso ou ainda vai ser regulamentado? Vai ser regulamentado, mas tem uma coisa que já é pré-estabelecido. O adicional noturno é depois das 22 horas até as 5 da manhã. Isso é a regra geral do emprego no Brasil. Agora, como isso não estava valendo para o trabalho doméstico antes, a regulamentação de como estabelecer isso num contrato ainda vai ser feita. Quem é babado, de repente, o horário que a criança está na escola ou na creche, de repente ela folga e à noite, enfim, ainda tem que ser estabelecido. Isso tem que ser estabelecido. Tem que ser tratado. Agora, tem uma questão que eu acho importante a gente mencionar, com essas mudanças que a gente vem discutindo na profissão. Hoje, menos de 3% das trabalhadoras domésticas dormem na casa. Isso é uma mudança muito grande já de cultura, já de relações de trabalho. É menos de 3%, é muito pouco. Mas, segundo a PNAD, de 2009, era 2,7%. A gente, às vezes, pensa aquele monte que dorme em casa. Não é tanto assim. Isso vem diminuindo gradativamente, porque as famílias já estão se organizando, já estão se organizando de maneira diferenciada, de outras formas. E outra coisa, e para essa família, ou essas casas, que a trabalhadora já trabalha e vai embora todos os dias, para a sua casa, não está tendo nenhum problema. O problema, quem está assim, nesse desespero, é quem tem trabalhadora ainda dormindo no local. Ainda dormindo, que aí tem o horário de jantar. Aí tem aquela preocupação. Ela tem o não horário dela, né? Exatamente. Uma jornada mais prolongada. Vamos tentar responder de forma mais breve. Temos ainda perguntas de telespectadores. Leonara Gata... Não, não. Não é. Ela diz, meu nome é Tânia, sou de Brasília, desculpe. Eu trabalho de babá três dias na semana. Meu patrão me demitiu por conta das novas leis. Hoje comecei a trabalhar o aviso. Queria saber se eu tenho o direito de sair duas horas mais cedo. Sim. Quando o empregador, ele quem avisa, sim. A pessoa tem o direito a sair duas horas mais cedo, ou chegar duas horas mais tarde, ou a última semana do aviso. Esse impacto para algumas famílias de classe média vai ser grande, né? Assim, mas acho que é mais de quem não assina carteira e que vai formalizar. Porque quem já está formalizado, o impacto é mais de FGTS. Isso que é essa... Um a mais é um FGTS. Como assim? O FGTS... Quem já está formalizado, já paga tudo direitinho, só vai ter um impacto no seu orçamento dos 8% do FGTS. Do FGTS, em princípio, né? O que você mencionou é mais uma, vamos dizer, um impulso do patrão, ou talvez ele já esteja respondendo a uma intenção anterior e usando a lei como desculpa, porque pelo que ela mencionou já tinha carteira assinada. Então, o impacto não é tão grande, mas a gente, de fato, as pessoas têm que esperar um pouco as coisas ficarem mais claras, mais definidas, para não tomar decisão precipitada, né? E ela só vai, só ir lá três vezes na semana, né? Sim. Três vezes na semana. Mas ela tem direito a sair duas horas mais cedo. É. Estando cumprindo o aviso. A Aparecida Rodrigues, de São Paulo, ela disse o seguinte, eu entrei em janeiro para trabalhar e ao entrar as discursões da nova lei, eu fui demitida, ou seja, fiquei apenas três meses. Posso recorrer para receber meus direitos dentro da nova lei? Não, dentro da nova lei não, porque ainda falta ser regulamentada, ainda não está valendo, questão dos direitos, ainda falta ser regulamentado e ela só tinha três meses, o que é que o aviso, né? O aviso prévio, o décimo terceiro e as férias proporcionais. Proporcionais a esses três meses. Porque isso ela já tinha o direito. É, já tinha. Sim, os direitos que já tinham, né? Os novos direitos que ainda vão ser regulamentados, não. É a Aparecida, né? Agora, essa questão, por exemplo, da indenização é um dos pontos mais polêmicos, me parece, está sendo esse da indenização, da demissão sem justa causa. Que está se discutindo, muita gente não quer que sejam os 40% como é em todas as empresas. É isso, Creuza? É, sim. Na verdade, assim, os empregadores estão questionando os 40% da multa quando se dispensa o trabalhador ou a trabalhadora sem justa causa, né? E nós, isso aí, tem proposta para que seja 5% ou 10% e a gente tem dito assim, se caso ficar 39,99, não é igualdade de direito. A gente lutou pela igualdade de direito. E a Constituição tinha lá no seu artigo, é devido, né? A gente está, exceto o empregado doméstico. E a gente questionava essa questão desse exceto e a gente lutou pela igualdade. Então, tem que ser os 40%, senão não é igualdade. E salário e família e essas outras questões? Então, o salário e família também foi incorporado na PEC, ele é um direito. O governo está discutindo como contribuir, não só para facilitar as formas de pagamento, mas também contribuir efetivamente, financeiramente, para que isso não seja um peso para as famílias. Bom, tem mais uma última pergunta aqui de telespectadora. Fátima Barbosa, de Vicente Pires, Brasília. Ela disse o seguinte, uma empregada se recusa a ser contratada dentro da nova lei, pois a mesma recebe benefícios do governo e não quer perdê-los. Como devo proceder? Na verdade, eu não sei qual é esse benefício, né? Então, ela não tinha carteira assinada. Ela não tinha carteira assinada, ela não quer ter carteira assinada. Agora, objetivamente, é uma responsabilidade também da patroa registrar. Aí, vamos dizer, a definição é quando a pessoa trabalha, tem que ter carteira. Claro. Nós estamos, não é uma coisa da nova lei, é uma coisa que já vai desde 72. É, com certeza. Tá certo. 40 anos. Bom, gente, o nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada uma, para o recado final de vocês. Creuza, por favor. Eu quero agradecer por esse momento aqui com você, essa conversa, né? Esse momento é um momento histórico, é uma questão de reparação para essas trabalhadoras, né? Para nós, trabalhadoras domésticas, que constrói esse país, que contribui para a economia do Brasil e é preciso ser reconhecida como tal e é igualar direito, né? É a questão também do empoderamento das mulheres, que tanto a gente fala da importância de empoderar as mulheres no mercado de trabalho. E, claro, nós fazemos parte da classe operária brasileira desse país e temos que ser tratadas como iguais, né? E aí é isso, é agradecer, dizer que essa luta não acabou, a gente ainda está numa batalha e depois tem uma batalha pelo cumprimento da lei, certo? A conscientização da categoria é muito importante, porque uma pessoa que não quer assinar carteira, com certeza, ela não tem consciência da importância desse direito e aí não vale também a empregadora não aceitar não assinar. Se ela não quer assinar, não contrata, mas tem que ter a carteira assinada, porque é um direito mesmo, né? Então, eu quero agradecer. Gente, obrigada pela sua participação, secretária. Não, esse é um momento muito importante, porque a gente está ampliando para uma categoria imensa. Mas, mais do que isso, ele está provocando na sociedade brasileira uma discussão, não só dos direitos das domésticas, mas dessa relação dentro de casa, quem faz o trabalho doméstico, dividir melhor o trabalho doméstico, reorganizar a dinâmica do trabalho das famílias e há um momento de adaptação. Pode ter certeza que o governo está trabalhando rápido para garantir que isso seja uma adequação que também responda aos interesses de quem contrata e que garanta esses direitos, que a Creuza insiste tanto e que nós insistimos, né, na Secretaria de Política para as Mulheres, que o direito das mulheres tem que valer para todas, não pode valer só para algumas. Então, às vezes, quando tem direitos, isso significa um pouco de ajuste, mas nós vamos chegar a bom termo com isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, algumas perguntas, não houve tempo de chegar para nós. Se os telespectadores quiserem deixar os contatos, nós encaminharemos para as nossas convidadas para elas responderem posteriormente. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as novas regras para o trabalho doméstico. Agradecemos a presença de nossos convidados, das nossas convidadas, Tatal Godinho, Secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres, da SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Creuza Maria de Oliveira, presidente da FENATRAD, Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho